Será que em 2024 existe alguma companhia aérea que possui mais de mil aviões em sua frota? Existe! E vamos conhecer essas companhias agora! Lembrando que ainda fabricamos maquetes de avião com destaque especial os Boeing 727-100 da TransBrasil de asas coloridas, asas verdes, laranjas ou azuis. Se você quiser encomendar a sua unidade, é só mandar mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela e um dos nossos colaboradores vai te atender da melhor maneira possível. Existem sim companhias aéreas que possuem mais de mil aviões em suas frotas. Mas antes de conhecermos essas companhias aéreas, primeiro é preciso entender uma coisa. Por mais que pareça que essas companhias aéreas, pelo poder financeiro que elas têm, por mais que pareça que elas sejam donas dessas aeronaves, elas não são, tá certo? Eu digo isso porque sempre que eu abordo esse tipo de tema em vídeos, eu vejo vários comentários de pessoas falando que nossa, como que essas companhias aéreas conseguem comprar mil aviões? Na verdade elas não compram, elas alugam, tá? Existe o serviço de leasing, onde grandes grupos de investimento, bancos, compram aviões e alugam esses aviões para companhias aéreas. E essas grandes companhias aéreas alugam esses aviões dessas instituições para então ter a sua frota de aeronaves, tá certo? Lá no passado foram cometidos erros de companhias aéreas que compravam esses aviões, gastavam milhões e milhões de dólares e no futuro a conta não fechava e essas companhias aéreas acabavam quebrando. Então essas companhias aéreas que eu vou citar no vídeo, que tem mais de mil aviões, elas alugam seus aviões, tá? Não são de propriedade dessas companhias aéreas, tá certo? Lá no Oriente Médio, existem sim companhias aéreas que compram seus aviões, mas é outro tipo de situação, beleza? Bom, existem três companhias aéreas que possuem aí mais de mil aviões em sua frota, no total, entre aeronaves ativas em manutenção e aeronaves que eles vão receber nos próximos meses. São elas a American, a Delta e a United. Porém, uma delas tem bem mais de mil aviões, mas calma, já vou falar mais à frente. Começando pela United, que hoje tem 958 aviões em sua frota, porém irá receber mais 55 nos próximos meses, então, ao todo, aí são 1.013 aeronaves. Destaque da frota da United está em seus 471 737s, daí entre 737s MAX, 737s 700, 800. Também tem uma quantidade elevada de Boeing 777s, ela tem 94 em sua frota, e também aí tem 70 Boeing 787s. Imagina ter a infraestrutura para dar manutenção a 471 Boeing 737s, ou seja, uma companhia aérea muito sólida, que tem uma participação gigantesca no mercado da aviação dos Estados Unidos, e também aí, por que não falar, a nível mundial. Outra companhia aérea que tem uma frota que ultrapassa os mil aviões, entre aeronaves a receber, aeronaves em atividade de manutenção, é a Delta Airlines. E a Delta tem uma história muito bonita de divisão de lucros, de quando os funcionários ajudaram a empresa a comprar um novo avião, quando a empresa estava numa situação financeira extremamente complicada. Imagina os funcionários se uniram para comprar um avião para a empresa, para ajudar a empresa a manter ativo. Imagina a união dos funcionários. E a Delta hoje tem uma frota de 991 aviões ativos, e somado os 18 que ela ainda vai receber, ela chega a 1.009 aviões. Imagina uma frota desse tamanho. Imagina como gerenciar as operações de uma companhia aérea tão grande. O destaque da frota, para mim, está aí nos 234 Boeings 737, talvez nos 118 Boeings 757, ou nos 185 A321 que estão a serviço da empresa, e por que não mencionar aí os 74 Boeings 717 que a empresa ainda tem em sua frota. Pois é, a Delta é a maior operadora dos Boeings 717 no mundo. E em primeiríssimo lugar, a American Airlines. E no caso da América, nós temos uma situação adicional. A American em si tem 986 aviões, sendo 970 a serviço da empresa e mais 16 a receber. Porém, se você for falar em termos do grupo American Airlines, onde você tem outras subsidiárias, empresas menores, que fazem parte desse grupo, a frota, então, seria de 1.568 aeronaves. Estou falando do grupo todo, 1.568 aeronaves. Mas, se falarmos apenas de American, sigamos a um valor de 986 aeronaves. Destaque da frota, os 350 a 737 que estão a serviço da empresa, ou poderia falar dos 294 a 321 que também estão a serviço da empresa, ou, por que não, dos 125 a 319 que estão a serviço da América. Ou seja, é uma companhia aérea extremamente sólida, que tem no seu passado a história de uma fusão de pequeninas companhias aéreas, para então se tornar uma gigantesca da aviação, não apenas nacional nos Estados Unidos, mas da aviação mundial. Então, essas são as três companhias aéreas que nós podemos considerar como companhias aéreas que possuem mais de mil aviões em suas frotas, ou que beiram aos mil aviões. As demais companhias aéreas que têm grandes frotas ainda não se aproximam do tamanho dessas três gigantes norte-americanas. detalhe é, lembrando novamente, que eu não estou aqui dizendo que essas empresas são donas dessas aeronaves, elas alugam esses aviões. Se essas mesmas empresas tivessem optado por comprar esses aviões, pode ter certeza que hoje elas estariam mal financeiramente, e precisando de empréstimos, entrando em recuperação judicial. Algumas delas já entraram, mas hoje estão mais sólidas e fortes financeiramente, principalmente por causa dessa estratégia em alugar ao invés de comprar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Deixe sugestões de vídeos aí nos comentários. A sua sugestão é sempre bem-vinda. Fiquem todos com Deus e até a próxima. A sua sugestão é sempre bem-vinda.